O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Hospital Unimed Nova Friburgo, cuidar de você. Esse é o plano. DIC tem de tudo para você. IAZ, pintando moda. Onde vestir arte faz toda a diferença. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa toda manhã. Pois é, essa manhã de quarta-feira que começou um pouquinho chuvosa, com um ventinho frio, não é mesmo? A cara da nossa cidade, principalmente porque está se aproximando também o aniversário de 201 anos de Nova Friburgo. E o clima começa realmente a esfriar. Vamos aproveitar, porque a nossa cidade é turística e a gente precisa desse friozinho para chamar as pessoas de fora, convidar os nossos amigos, aproveitar uma lareira, um fondue, vale a pena. Mas essa semana é muito mais especial. Vocês estão vendo que eu estou de princesa hoje? Em homenagem aqui a Meghan Markle, que ganhou o seu bebê, o bebê real nasceu ontem, né? Um menininho lindo que hoje já está aí na internet, de uma forma geral, a foto do pequeno e todo mundo babando realmente. Eu não sei qual é o frisson que a família real causa no mundo inteiro, mas que é muito legal, é muito bonito e mexe um pouquinho com as nossas emoções. Pois é, essa coroa aqui que eu estou usando é uma réplica da coroa que a Meghan Markle usou no casamento dela, com aquele vestido belíssimo, ela estava lindíssima. E essa coroa é justamente uma réplica da coroa que ela usou. E quando mexe com esse sentido todo feminino, a gente fica assim um pouco deslumbrada, com tantas coisas bonitas e se sente também muito mais bonita. Quando eu coloquei a coroa na minha cabeça, né? Eu que tenho o cabelinho curtinho assim, como enche a gente de vida, né? Como dá assim um toque especial no nosso visual. E essa pessoa que eu vou receber aqui hoje, ela faz justamente isso com a gente. Ela empodera o nosso visual, ela dá assim um toque especial na nossa autoestima. E ele trabalha com isso há muitos e muitos anos. Estou falando do meu amigo Atilan, da Arte Rei, e que vai mostrar muitas coisas maravilhosas, principalmente para os filhos, porque esta semana é a Semana das Mães. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Luciana, que bom. Estou feliz por estar aqui. Também. Muito, muito mesmo. E feliz também por estar inaugurando em Nova Friburgo, né? Essa cidade que eu amo, inclusive com essa população maravilhosa, né? Um povo tão bom, são 201 anos, não é isso? Exatamente. E uma cidade que, graças a Deus, eles me abraçaram com muito carinho. Gosto muito, os empreendimentos que eu montei aqui, graças a Deus, foram excelentes. Eu tenho ótimos clientes aqui, excelentes clientes, né? Já há muitos anos. Você falou agora, são 33 anos. Mas 33 anos, que eu já parei há dois anos atrás de contar, né? Já são 35, praticamente, no ramo joalheiro. Já fiz muitas peças maravilhosas para muita gente daqui. E estou aí com a Arte Rei. Foram três anos de pesquisas para poder chegar onde cheguei. Aqui nós temos um... No Espaço Arpe, uma loja conceito com mais de 200 metros quadrados. Onde funciona também a oficina, né? E isso, a oficina, é a única empresa em Nova Friburgo que tem oficina própria, né? E é um espaço dedicado a noivas também. Onde você está com essa peça maravilhosa. A gente fica... A gente sonha, né? Dá até vontade de casar de novo. Salvador? E as alianças para você, né? Pois é, pois é. E essas... É para aluguel. Sim. Nós trabalhamos com... Hoje, nós temos o maior número de coroas da região. Sim. Onde, inclusive, acompanham os brincos. Ah, tá. Então... Quem alugar as coroas levará os brincos. Sim. E temos também as alianças. São mais de 500 modelos. Vamos mostrar as coroas primeiro. Eu sempre gostei, assim, de colocar, sabe, as coisas. Essa daqui, né? Mostra aqui, bem de pertinho. É uma réplica, né? Que você falou da... Isso. Isso. Da... Do casamento da Margo. Isso. Isso mesmo. Olha, ela ganhou o bebê ontem. É. Lindíssima. Lindíssima, gente. Olha. Não olha o cabelo, não. Olha só a coroa. Olha essa peça, como é que ela é bonita. Ah, eu vou até tirar uma e colocar a outra, porque eu sou dessas. Vamos botar essa daqui. O cabelo vai ficar desmontado. Não, tá não. Essa coloca assim. Ao contrário. Ao contrário. Isso aí. Assim. Olha, gente. Hum! Olha isso. Linda, linda mesmo. Ah, meu Deus do céu. Vou casar de novo, Adilana, depois dessas... E fica bonito na cabeça, né? A gente tem que... Olha, gente. Pode levar para o salão. O cabeleireiro, ele faz a prova. Isso. Para ver se funciona direitinho. Ela tem direito a levar duas ou três para o salão. E ela escolhe a que melhor vai ficar. Olha essa daqui. São esmeraldas, né? São, são. Essa coloca como? Também. 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 Olha. Nossa. Mostra aí. Olha que coisa linda. Gente. E nós temos também para as daminhas. Sim. Para as damas de honra. As coroas. E para 15 anos também. Ah, eu adorei essa. Engraçado, né? A gente coloca uma e se sente... São muitos modelos. Tem isso, assim, da pessoa experimentar determinada peça e ela se apaixonar? Tem. Tem, né? De olhar e se sentir. Tem muitas... Porque nós trabalhamos não só com aluguel, mas também com a venda. Porque muita gente guarda como recordação. E a aluna de joão. Não sabe? Essa aqui é linda. Como se fosse água marinha. E não precisa ser só noiva também. As meninas que fazem 15 anos... 15 anos. Debutantes. Olha, essa daqui fica linda para uma debutante. Olha que charme. Eu gosto muito de água marinha. É água marinha, né? É água marinha. Olha que coisa linda. Cada uma mais linda que a outra, né, gente? É realmente um sonho. É. Com certeza. A gente está também... Maio, mês das mães, mas mês das noivas também. Isso. Né? Isso. E temos para as mães, temos a linha Galuxá, temos muitas joias também. O que é essa linha Galuxá? Explica para a gente. Porque são coisas assim que a gente acha que só existe Rio, São Paulo, né? Nas grandes capitais do mundo. Mas o Atilã traz para Nova Friburgo. O que é a linha Galuxá? A linha Galuxá, ela hoje é o top das grandes joalherias no mundo. Tá? Inclusive, a Búlgari está trabalhando com Galuxá também. Sim. A Chanel com sapatos, com bolsas e joias também. E eu trouxe a Galuxá porque Galuxá agora eternizou, né? O mundo inteiro usa. Na verdade, eu tenho uma pessoa que traz... Ela vai a Bangkok, ela vai para a Tailândia, ela vai para a Europa. Ela traz todas essas novidades para a Arte Rei. A Galuxá, ela é... É pele de arraia. Pele de arraia. Isso. Isso mesmo. Mas... Mas nós usamos hoje o similar. Por quê? Mas da proteção ambiental, né? Com certeza. A defesa ambiental. A natureza nos dá muita coisa. Mas pode ser feito também com pele de tilápia. Sim. Isso. Então, tem como ser trabalhada. E as cores são maravilhosas. Inclusive, o que você vê aqui é um dragão. Olha que coisa linda. Eu gosto muito dessa cor. Ele é... Tudo enrode um negro. Nossa, gente. Olha isso. Esses brincos que combinam. A gente tem aqui... Olha o anel. Coloca, por favor. Vou colocar o anel. Espera aí. Está aqui nesse dedo do meio. Olha isso, gente. Realmente é muito bonito. Olha o conjunto da obra. Atrás, esse brinco tem um acabamento lindíssimo. Olha só. As mães vão adorar, viu? As mães estão fascinadas aqui. Com toda essa beleza. Lembrando que essa é a linha gauchá. Galuchá. Galuchá. São várias cores? São. Muitas. Aqui essa é... Inclusive, nós temos o negro, que é realmente algo fascinante. Nós temos uma pulseira bem larga, que é um bracelete. Alguns chamam de escrava. Todo em galuchá. Me ajuda a colocar ali. Muito bom. Então, são várias cores, assim. Essa negra é uma das... Isso. Das peças que são... Das peças mais bonitas. Todas são lindas. Sim. Mas essa... Esse dragão está lindo. E temos cores mais claras também. Temos o branco, o bege. Aí vai depender mesmo do gosto da mamãe. Ela vai bater e falar assim, é o que eu quero. Sim. E alianças, né, Atilã, que você se especializou muito em alianças. Isso, isso, isso. Eu vendo alianças há muitos anos. De todas as joias, é a que é mais vendida. Sim. Inclusive, é o que se vende mais no mundo, né? Não existe nenhum simbolismo igual para o amor, para o casamento, do que a aliança. E eu trouxe para cá alianças que não tem no mercado, nem no Rio de Janeiro tem. Olha que coisa linda. São peças... Exclusivas. Exclusivas da Alianças Rei. São mais de 500 modelos. Arte Rei. Arte Rei. Ou Alianças Rei. Ou Alianças Rei, né? Aí você trabalha com... Temos a linha Rosé, você vê aqui? Sim, que está muito usado ultimamente, né? Isso, o Rosé. E temos elas com pedras, com diamantes, ou não. Aí fica a critério do cliente. Pode ser só a tradicional, olha só. Essa aqui já é com pedras. Essa é uma aliança inteira. Olha só, gente. Olha que peça belíssima. É linda demais. É linda demais. Salvador. Olha essa. Estou chamando só Salvador aqui, olha. Gostei dessa. Olha, nossa senhora. É cada uma mais. Todas as peças que você está vendo, pode ser... Elas poderão ser fabricadas em ouro rosé, branco ou amarelo. Sim. Aí de acordo com o que o casal mais gosta, né? E aí você... Tem gente que gosta de fazer a troca das alianças. Isso. Desde o casamento, aí por exemplo, faz cinco anos, faz dez anos, quinze. Eu aceito, inclusive, as alianças antigas como parte de pagamento. E é interessante porque cria um simbolismo, né? Entre o casal, essa troca. Nós facilitamos muito o casal na hora da compra. Ele pode pegar, inclusive, peças que ele tem em casa, guardado, que não usa. Um brinquinho faltando um ouro. É ouro. Um cordão arrebentado. É ouro. Nós aceitamos. Sim. Como parte de pagamento. Outra coisa, a aliança que ele comprar hoje, de ouro, daqui a um ano, se ele quiser trocar, nós aceitamos. Olha, que legal. E daqui a outro, nós vamos trocando sempre. Porque hoje, o cliente, ele não consegue manter o mesmo modelo de aliança no dedo. Ele vai trocando. É justamente isso que faz essa especialidade, né? Essa exclusividade nas peças, né? Isso, isso. O cliente, quando ele está namorando, ele entra com aliança de compromisso. São esses modelos. São modelos, inclusive, mais em conta. Eu tenho um modelo aqui a 25 reais a unidade. 25. Nós temos o menor preço de toda a região. Sim. E temos, aí vai, 25, 30, 50, 60 reais, 200 reais. Está vendo, gente? A gente está pensando aqui que é ouro e ia começar a falar em 10 mil. É, a de ouro, nós temos as de ouro, sim, inclusive, eu não trouxe. Mas elas são finas a 670 reais o par. O par. Não é caro. E ouro, 18. Não é caro como para um casamento. Não é caro como para uma ocasião especial. Isso. E nós estamos dividindo em 10 vezes. E ainda, se a pessoa levar o ouro que tem em casa, ainda fica mais em conta. Ainda fica mais em conta. Agora, as alianças mais vendidas hoje, elas custam em torno de mil e pouco, 2 mil e poucos reais o par. E, mesmo assim, não é caro. Não é caro. Para a ocasião. Não é. Não é. Não é. É basicamente um aluguel de um vestido. É. Não é? E o aluguel, você devolve o vestido e a aliança vai ficar com você a vida toda. Eu tenho muitos clientes que compraram em outras joalilias, até do Eixo Rio, São Paulo, que nos procuram. Ah, eu comprei, noivei, mas eu quero casar com uma aliança mais nova, diferente. Eu aceito. Aceita do noivado. Isso. Isso. Porque você hoje casa com um modelo, como eu lhe falei, depois você vai mudando, vai trocando, até chegar na bodas de prata, bodas de ouro, que é uma das alianças que eu mais vendo. E é um investimento, né, Adilão? A joia é sempre um investimento. Isso, isso, isso. Isso é importante a gente falar, porque às vezes você fala assim, ah, você compra um carro, o carro desvaloriza, né? É. E o ouro não, a joia não. É, como um cliente que comprou um cordão comigo, alguns anos atrás, na época, o carro da moda era um Ford Ka, né, novo. novo, ele citou o exemplo do Ford Ka, porque o preço que ele pagou no cordão era o preço do Ford Ka. Incrível. Era um cordão pesado, muito bonito. Hoje, o mesmo Ford Ka, ele fez esse comentário, acabou. Olha só. Não tem esse valor, porque o cordão dele subiu muito, porque o ouro sobe. Dá para ele comprar outro carrão com o cordão. Então, é ativo financeiro, quando você fala em ouro, ouro é ativo financeiro, não tem, não tem como você negar que é uma moeda corrente, né? Se uma pessoa chega na Arte Rei e pede assim, alguma coisa diferente, você faz? Faço. Isso aqui também é legal. Hoje nós temos uma oficina, nós temos, eu terceirizo uma oficina de 3D. Então, eu faço o que eu quero em 3D. Em dois, três dias, eu estou com uma joia praticamente pronta. Entendi. Do tamanho que eu quero. Sim. Inclusive, eu fiz algumas peças, inclusive, ano passado, eu fiz para os 200 anos um medalhão lindo, eu tenho ele guardado. Foram vários medalhões em comemoração aos 200 anos de Nova Friburgo. Fiz em alto e baixo relevo. Você me mostrou, ele é belíssimo. Eu mostrei, foram, inclusive, meses de trabalho, porque não ficava bom, eu mudava, mudava e fui até aperfeiçoar. Ficou perfeito. Perfeito. Agora, a mamãe também tem vez, né, Atila? A gente tem coisas que a gente pode pensar em dar uma joia para a nossa mãe? Eu tenho, eu tenho, eu posso te dar um presente? Pode. Deixa eu ver aqui. Não sei se é esse. Olha só, gente. Olha só que coisa mais linda que eu vou ganhar. Olha a caixa. Isso aqui é a coisa mais linda, olha. E são os malpilos. É criação também da arte rei. É quando vai levar a aliança. Isso, o pagem ou a dama, ele leva para ela no altar. Ou você usa em casa como travesseiro, ou na sala, ou na sua cama. Sim. Você pode colocar as suas coisas em cima até para você não perder. Eu, por exemplo, sou uma que chega em casa, eu tiro o brinco, eu posso colocar o brinquinho aqui em cima. E serve, nós temos uma noiva que ela adquiriu, foram, eram 12 de um lado, 12 de outro, foram 24 mesmo, para as madrinhas que ela presenteou. Porque a noiva geralmente dá a sandália havaiana, você não dá alguma coisa de presente. E esse é um ótimo presente para que ela dá para os convidados. Perfeito. É delicado, bonito. Esse é seu. Ai, gente, olha, é meu esse. Mas tem para vocês também em casa, porque o Atilan reservou três Small Pillows. E daqui a pouquinho eu vou falar para você como que você pode participar da promoção, tá? A gente está com promoção no Facebook, no Instagram e também pelo nosso telefone, 2519-2003. Está no gancho, pode começar a ligar porque tem muita coisa bonita de presente para o Dia das Mães aqui no nosso Toda Manhã. Eu já vou falar para você. E onde nós encontramos as lojas Arte Rei, aqui em Nova Friburgo? No Espaço Arpe, uma loja conceito com mais de 200 metros quadrados. Em frente à curadoria. Isso mesmo. E no shopping, no Cadima Shopping. Sim. Qual é o piso do Cadima? É no térreo, na entrada do Cadima. E estamos inaugurando esta semana no Plaza Itaboraí também. E até agosto devemos inaugurar mais duas, que é o Rio 1 e Rio 2. Então, onde você for, você vai encontrar a Arte Rei à sua disposição, viu? Atilan, muito... Eu agradeço muito a você, Luciana. É um prazer imenso estar aqui com você, tá bom? Imagina, eu fico... Espero você ir para um café lá na Tirreira. Sim, vamos lá, vamos lá dar uma olhadinha nessas alianças, mas aí tem que carregar o marido junto. Adorei. Mande um grande abraço para ele. Tudo muito bonito, de muito bom gosto. E lembrando, né? Obrigado. Existem peças a partir de... 25 reais. 25 reais. 25 reais. Você acha a gente mostrando isso tudo, né? Esses esmolpilos, inclusive, para o Dia das Mães, né? Para o Dia das Mães, com certeza. É um ótimo presente. E para os namorados também. Está chegando, com certeza. Obrigada, Atilan, mais uma vez. Eu te agradeço. Pela sua presença. Muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, tá? E você aí de casa, bem-vindo também. O Toda Manhã está apenas começando. E no próximo bloco, eu conto para você como participar das nossas promoções, dos presentes para o Dia das Mães. Não saia daí. Estou voltando já. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Nova Friburgo Mais Verde. Vamos economizar energia. Escolha sempre aparelhos que economizem energia com a classificação A. Após recarregar o celular, não deixe o carregador na tomada. Retire da tomada os aparelhos que não estejam sendo utilizados. Sempre que sair, apague todas as luzes e desligue todos os aparelhos. Aparelhos ligados em modo espera podem representar um consumo de até 12%. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio é BMA. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI. 475 no Cônigo. 2528 3030. Transformar arte em moda é o conceito da AZ. Lux com estilo e conforto. Estampas exclusivas, pintadas e criadas pela artista plástica Alessandra Vaz. Fabricação própria com máquina de alta qualidade e impressão. Explore com a AZ. Um novo conceito no mundo da moda. Venha conhecer o que há de mais moderno em tendências com estampas que são verdadeiras obras de arte. Lojas em Muri, São Pedro da Serra e Poços de Caldas. Breve no Rio. Interatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças. No coração de Alariga. 2522 6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para a sua empresa, casa e veículo. Onde existe cuidado, existe confiança. Onde existe amizade de verdade, existe confiança. Onde existe carinho, existe confiança. Na vida, é importante ter em quem confiar. Petfarma. Porque confiança se conquista com qualidade. Amizade, amizade e respeito. Há 40 anos, a Celular Decorações transforma a casa de muitos friburguenses. Trabalhamos com venda e instalação de pisos laminados, pisos vinílicos, persianas, cortinas de madeira e papéis de parede. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Celular Decorações. Rua Marques Braga 11, no centro de Nova Friburgo. Telefone 2522-8454. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Nova Friburgo Mais Verde. Vamos economizar energia. Escolha sempre aparelhos que economizem energia com a classificação A. Após recarregar o celular, não deixe o carregador na tomada. Retire da tomada os aparelhos que não estejam sendo utilizados. Sempre que sair, apague todas as luzes e desligue todos os aparelhos. Apareles ligados em modo espera podem representar um consumo de até 12%. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio é BMA. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI. 475 no Cônigo. 2528 3030. Transformar arte em moda é o conceito da AZ. Lux com estilo e conforto. Estampas exclusivas, pintadas e criadas pela artista plástica Alessandra Vaz. Fabricação própria com máquina de alta qualidade e impressão. Explore com a AZ. Um novo conceito no mundo da moda. Venha conhecer o que há de mais moderno em tendências com estampas que são verdadeiras obras de arte. Lojas em Muri, São Pedro da Serra e Poços de Caldas. Breve no Rio. Interatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletro domésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças. No coração de Alariga. 2522-6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para a sua empresa, casa e veículo. Onde existe cuidado, existe confiança. Onde existe amizade de verdade, existe confiança. Onde existe carinho, existe confiança. Na vida, é importante ter em quem confiar. Petfarma, porque confiança se conquista com qualidade, amizade e respeito. Há 40 anos, a Celular Decorações transforma a casa de muitos friburguenses. Trabalhamos com venda e instalação de pisos laminados, pisos vinílicos, persianas, cortinas de madeira e papéis de parede. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Celular Decorações. Rua Marques Braga 11. No centro de Nova Friburgo. Telefone 2522-8454. O Toda Manhã está de volta para fazer um convite muito especial para você de casa, viu? Bom, você já conhece aqui o Instituto São José, né? Que ensina tantos alunos, que facilita a vida de tantos alunos a enfrentarem a prova do Enem. Inclusive, começou a inscrição segunda-feira agora, hein? Tem que ficar atento, ficar de olho. E eles têm um convite muito especial para vocês aí de casa. Mais uma vez, olha só, mostra essa garotada bonita aqui, que está sempre juntinho com a gente. E a Andréia Machado, que está sempre junto com eles. Bom dia. Eu tenho um carinho muito grande, porque é tão bom quando chega o resultado final, né, Andréia? Desse trabalho todo. Um trabalho relacionado à educação. E a educação de qualidade é possível. Sem dúvida. É muito importante a oportunidade para todos, né? E o São José, ele facilita isso. Nós facilitamos o acesso do aluno de escola pública à graduação, à universidade. Com certeza. Esse é um grande objetivo. Ah, eu vou... Troca o microfone, porque vão falar de novo. Essa facilidade que vocês propõem. Nós facilitamos o acesso, né, do aluno de escola pública à universidade, seja ela pública ou privada. Quer dizer, durante todo o ano, isso já está rolando lá agora, todo o aprendizado para quando chegar novembro... Novembro, na primeira semana de novembro, eles realizarem com excelência a prova do Enem. Esse ano a gente já está, sim, com todo o gás. Eles realizaram o simulado modelo Enem, dois domingos no mês passado. Essa semana estão novamente fazendo o simulado. E, além de preparar para o Enem, a gente prepara também para a UERJ. Então, fica aí o convite para aquele aluno que deseja fazer a prova da UERJ, nós temos, aos sábados, inteiramente gratuito, essa preparação. Isso é muito importante. E isso tudo acontece há sete anos aqui na cidade. Sete anos, né? Por isso que vocês estão aqui hoje. É, porque esse ano a gente vai fazer uma grande festa. Olha que legal. E essa festa está sendo preparada pelos alunos. Quem está contando essa história, melhor dizendo, quem está preparando esse evento são os nossos alunos, né? Então, conta aí um pouquinho para a gente. Como é que vai ser? Quem vai contar essa festa aí para a gente? Seu nome? Ana Carolina. Ana Carolina. Bom dia. Bom dia. Bom, a Associação Educacional São José, nessa sexta-feira, dia 10, irá realizar o evento em comemoração aos sete anos, né? Para os ex-alunos e atuais também. E essa festa será início às seis horas, tarde, às oito horas. Sim. E será no Sesc. O público estimado é de 300 participantes. E teremos também algumas atrações, como a participação da banda Versátil Duo, que é de MPB, né? É muito reconhecida aqui. E teremos também o Prata da Casa, que depois eles vão explicar um pouquinho melhor sobre. Sim. Então, a festa é dia... 10, sexta-feira. 10, sexta-feira agora. Sim. Onde? No Sesc. No Sesc. Às 18 horas. Então, conta para a gente aí mais um pouquinho dessa festa. Você não quer falar hoje? Vai falar depois? Então, fala para a gente. Bom dia. Meu nome é Ana Júlia. E eu vou falar que a festa está sendo preparada pelos alunos, né? Como a Andréia falou. E a gente vai estar organizando. A gente vai ajudar a decorar. A gente está ajudando a servir na hora, né? Os alunos vão ajudar a servir. E esse evento também só é possível, além da nossa ajuda, da nossa contribuição, através dos patrocinadores. Que são vários patrocinadores, né? Os principais são a SAF, a Secretaria de Educação, a Barbearia Schwaber, que é lá em Conselheiro. E também é o Vitor Inéia Eventos, né? Isso daí, isso daí. Que estão todos ajudando para a gente poder realizar essa festa para gratificar os alunos pela dedicação e esforço. Com certeza. E parabéns aí aos patrocinadores. Viu? Fala para a gente. Você, Ahn? Eu sou a Nicole. Você vai tentar um evento. Ah! Eu vim falar sobre o evento, Os Pratas da Casa, como a Ana Carolina falou. Que vai ser um festival de talentos, no qual os alunos atuais e os alunos irão se apresentar. E eu vou ser uma que vai apresentar. Você gosta de cantar? Gosto. E você está fazendo o vestibular agora? Vai tentar para quê? Eu vou tentar vestibular para a medicina. E é uma rotina bem corrida, mas que no final vale a pena. Até do sacrifício vale a pena. Você vai cantar uma música só ou vai fazer show? Uma música só. Qual a música que você vai cantar? All I Ask, da Adele. Dá só uma palhinha? Só uma palhinha. I Believe My Heart at the Door I Won't Say A Word They've All Been Say Before You Know So Why Don't We Just Play Pretend Like We're Not Scared Of What Is Coming Next I'm Scared Of Heaven Nothing Left The Door Agora deixa o resto para a festa. Eu quero ser atendida por você. Quando você for médica. Imagina, cantar assim para a gente. Olha que coisa maravilhosa. Com essa voz, suave. Então, o Pratas da Casa é isso. Os nossos alunos, além de serem bons no estudo, porque eles se dedicam bastante, eles também têm talentos. E chegou a hora de mostrar esses talentos. Então, a gente vai ter gente cantando como essa, linda. Vamos ter gente dançando, declamando poesia. Vai ser um evento muito bonito. E os alunos terão a oportunidade, os ex-alunos, de reencontrar antigos amigos. Eles que hoje estão na universidade. Já temos vários alunos formados. Poder reencontrar é muito bom. Bater papo, contar experiências vividas. E você? Bom dia, Luciana. Bom dia. Vai fazer comunicação. Vamos ver. Vamos ver. Então, para a pessoa que está em casa, que ainda não decidiu o que vai fazer nessa sexta-feira, a gente convida a todos para prestigiar a gente lá no Sesc, na Avenida Presidente de Costa Silva, número 231, ali no centro. E ter toda essa... Nessa... Ai, gente, não lembro. Tem toda essa programação. Tem toda essa programação aí para curtir todo mundo junto. Sim. Né? Sim. E a gente agradece também a oportunidade da TV Zoom. Imagina. Agradece a você, Luciana. Agradece a todos. E principalmente aos alunos que estão todos dedicados a esse evento. Todos vão estar trabalhando juntos, cada um na sua área, que a gente decidiu. e agora nosso foco é o Enem. Isso aí. Vai fazer para quê o vestibular? Eu estou pensando pedagogia ou biologia. Pedagogia ou biologia. Você? Medicina. Direito. Tem para todo mundo, né? Tem para todo mundo, né? E só lembrando que o evento é inteiramente gratuito. Opa, melhor aí. Então, teremos os pratas da casa, tá? Depois teremos também uma banda com MPB para o pessoal dançar bastante. Legal. E teremos... Porque festa tem que ter comida, né, Luciana? Com certeza. Se não tiver bolo, salgadinho e refrigerante, não é festa. Então, novamente, convidamos a toda a comunidade friburguense e principalmente os nossos ex-alunos para comemorar conosco esses sete anos. Parabéns, viu, gente? Parabéns mais uma vez, Andréia, você que está aí firme e forte, sempre acompanhando de perto, né? A evolução dessa galera toda e tendo resultados. Isso que é muito legal. Mesmo que não seja no primeiro ano, mas pode ser no segundo, pode ser no terceiro, mas o resultado vem. E eles têm tempo para isso. Isso. E eu queria agradecer também, né, aos nossos alunos, né? Para realizar essa festa, como nós somos uma associação sem fins lucrativos, a gente não tem recursos. Sim. E essa festa está sendo realizada pelos atuais alunos. Legal. Como forma também de agradecer aos alunos que passaram e se dedicaram tanto, né? Verdade. O nosso índice de aprovação é altíssimo, o resultado é maravilhoso, porque os alunos realmente se dedicam e se esforçam. E além dos alunos, tem também os pais. Os pais vão estar presentes no dia do evento, trabalhando na cozinha, nos dando apoio. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Então, no Sesc? Sexta-feira, a partir das 18 horas. Ok. Muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns mais uma vez. E a gente se encontra no fim do ano para falar desses resultados. Eu tenho certeza que serão esses, né? Com certeza. Eu acredito em vocês, viu? Parabéns mais uma vez. E você aí de casa, agora chega junto, porque está na hora de você participar e ganhar presentes aqui no Toda Manhã. e tem muitos presentes para você. Eu estou aqui com a relação porque é muita coisa, viu? Para você ligar aqui para a TV Zoom 2519-2003, o telefone já está no gancho e a promoção está liberada nas nossas redes sociais e também por telefone. 2519-2003. Mostra aí para a gente o que você vai ganhar se ligar aqui para a TV Zoom. Tem mini processador, tá? Esse mini processador é um presente da Imperatriz das Louças. Ele é ótimo para o dia a dia. E o que acontece? Eu sou danada assim. Eu tenho um mini processador desse. Eu não gosto de mexer com cebola. Coloca a cebola ali dentro. Liguei. Pronto. Ela já sai cortadinha do jeito que eu preciso, viu? Então, ó. Um mini processador da Imperatriz das Louças. Um secador de cabelo também da Imperatriz das Louças. Seu Arivelton, a Sônia e toda a equipe presenteando você aí de casa. Isso tudo por telefone, viu? A gente separou para ser democrático com todo mundo. Então, da Imperatriz das Louças por telefone, tá aí, ó. O mini processador da Mondial. Ele é muito bom. Fácil, prático, rápido para você levar para casa. O secador, mostra aí para a gente. Também da Mondial. Esse secador, ele é ótimo, tá? Ele tem uma potência muito boa. É ótimo para a gente levar para a viagem. É maravilhoso. Também tem Giga Farma. A Giga Farma mandou para você produtos para tratamento da pele. Aí tem esfoliante, tem hidratante da linha Cicatricure. É muito boa essa linha. Então, é só você ligar e participar. Vestido da AZ Pintando Moda. Gente, a AZ Pintando Moda vai estar com uma coleção nova com a gente aqui na próxima segunda-feira. É uma linha agora outono-inverno Animal Print. E olha que coisa maravilhosa que a Alessandra preparou para você. São peças exclusivas. Aí é o Small Pillow que é presente da Alianças Rei, do Atilã, né? A Arte Rei vai... Pera aí, agora para. Para aí que tem mais. Então, até aí, você vai participar por telefone, tá? Esse é o Small Pillow da Arte Rei. É só ligar 2519-2003. Então, todos esses presentes que eu mostrei aí para você agora são por telefone. Se você quiser participar pelo Facebook, aí vamos lá, pode avançar. Tem esse lindo arranjo com uma orquídea maravilhosa, também presente da Imperatriz das Louças. É lindo, lindo, lindo esse arranjo. É um vaso de vidro. E a orquídea, ela é fake, né? Para você ter sempre assim um lugar especial em sua casa. Tem também, olha, da Imperatriz das Louças, o Body Kit, que é para depilação feminina. Olha que espetáculo. Um produto feito justamente para mulheres. Da UOL, que é uma marca também muito boa e pode ser seu pelo Facebook, viu? Essa participação aí é pelo Face. E tem também o Small Pillow para você levar para casa e colocar também num lugar muito especial da Arte Rei, da Alianças Rei. E pelo Instagram, tem mais presentes. Tem um casaco da AZ Pintando Moda da linha Animal Print, da coleção Outono e Inverno. Esse casaco está belíssimo, essa parte de trás, né? Do casaco. Está linda, olha só. Você coloca uma roupa básica por baixo e está super bem vestido. E também o Small Pillow da Aliança Rei, da Arte Rei. Tudo isso para você pelo Instagram. Então, é democrático aqui na TV Zoom, viu? A gente separou para quem quer participar pelo telefone, para quem quer participar pelo Facebook e para quem quer participar do Instagram. porque é muito presente para você ir de casa. E a gente adora presentear você, viu? Participe! Você é nosso convidado especial. E no próximo bloco, tem uma delícia para você fazer para sua mãe na cozinha. Que tal uma coisa bem fácil que você mesmo pode preparar? Um mousse de chocolate, ou melhor, uma mousse de maracujá com cobertura de chocolate. No próximo bloco. Não saia daí! Você tem perda auditiva? Na Audio Serra, a seleção e adaptação de aparelhos auditivos são personalizadas. Tratamento de zumbido, recarregáveis com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já! O melhor aparelho sem compromisso. Conheça a Audio Serra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Saúde e amor é tudo o que a gente precisa. E tratar do que nos faz feliz é uma coisa muito séria. Por isso, temos compromisso total com a procedência de nossos medicamentos. Uma linha completa de artigos de perfumaria com precinho de família. Porque queremos fazer parte da sua. A entrega fica por nossa conta. Farmácia Isa Farma. A sua farmácia no Cônego. A tradicional festa da cerveja está de volta. MyFest! Em Nova Friburgo, de 10 a 12 de maio, na Praça do Suspiro. Concurso de shopping metro, comidas e danças típicas, gincanas, parque infantil, grandes shows e muita diversão. Vem curtir! Música 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 Simple Art Rua José Eugênio Miller, 136 Hoje a lingerie é tão importante quanto a roupa que você vai vestir Nossas peças se destacam pela alta qualidade, conforto, beleza e design moderno Desenvolvemos nossa coleção, levando em consideração não apenas aquilo que é moda Mas também o desejo de cada mulher Venha se empoderar com a G-Scri Estamos no Espaço Arpe, no centro de Friburgo Você vai se encantar! Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação Baixe grátis o aplicativo TV Zoom, seu celular ou no seu tablet E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão O que você tem feito para evitar o desperdício de água? Você pode poupar muito fazendo pouco Reduz o tempo no banho e feche o chuveiro ao se ensabuar Ao lavar roupas na máquina, use sempre a capacidade máxima Aproveite a água da máquina para a limpeza da sua casa Feche as torneiras ao executar as tarefas do dia a dia Cada minuto pode ser muito Cuidar da água é preservar a vida Vamos pensar mais verde Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo 200 anos Apoio é BMA O Toda Manhã está de volta e é hora de fazer aquela delícia para a mamãe na cozinha A gente já falou de tanta coisa boa no programa hoje, né? E essa receita eu deixei até por último Porque ele é muito prática de fazer Primeiro a gente vai derreter um chocolate para fazer um ganache E a mousse de maracujá não tem nada mais fácil que isso Para você que se embanana na cozinha Que tem dificuldade e quer fazer alguma coisa gostosa Então vamos lá? Nada da mãe na cozinha nesse dia, não é mesmo? Olha só Aqui em uma panelinha Você vai esquentar o creme de leite E colocar aqui no fogo A gente vai esquentar o creme de leite um pouquinho aqui no fogo Vamos deixar ele esquentar Porque a gente vai derreter o chocolate ali no creme de leite Aqui no liquidificador você vai colocar o maracujá A polpa do maracujá, a polpa do maracujá Eu, gente, particularmente eu coloco com tudo, tá? Com o caroço, com tudo Leite condensado O que vai acontecer com o leite condensado? Ele vai emulsificar Porque o ácido junto com o lácteo Vai fazer com que ele fique mais cremoso E aqui o creme de leite também E vamos bater Ó, vou fazer as duas coisas juntas Eu vou bater Tudo isso no liquidificador E agora o meu creme de leite já tá quente E eu vou derreter o chocolate Então, vamos lá? Vou botar aqui pra bater, ó E não foi Eu vou precisar, sabe de que, Hilary? Da minha batedeira Vamos lá, da minha batedeira com o liquidificador acoplado Acontece nas melhores famílias Viu, gente? Ó, aqui eu tô derretendo o chocolate Ó O que que eu fiz aqui? Eu só esquentei o creme de leite E desliguei o fogo, tá, gente? E tô derretendo o chocolate No creme de leite Ok? Então, ó Olha como é que ele vai ficando Tá vendo? Olha só Enquanto eu faço isso daqui A Hilary está aqui nos bastidores Quase morrendo do coração Montando aqui o meu outro liquidificador Ó, vamos lá É só Derreter Derreter Aqui é muito fácil o ganache Não é legal você deixar o fogo ligado pra derreter o chocolate Porque o chocolate queima, tá, gente? Então, você tem que realmente deixar o creme de leite ficar bem quente Ferver mesmo, tá? Dá uma fervidinha Essa minha panela aqui Ela é muito... Ela tem o fundo triplo Então, ela continua quente por um tempo Se eu manter o fogo ligado O meu chocolate queima, tá? E como aqui a gente está trabalhando com barra de chocolate E creme de leite Não preciso fazer temperagem Nada disso Então, também é muito fácil Combinado? Vou bater aqui a minha... Cuidado pra não... Fecha a primeira tampa Isso Vê se vai funcionar aí, Hilary Tem que ligar aí, Hilary Tem que ligar Isso Agora pode ligar Aê Aê Tchau, tchau Pronto, minha mousse já está pronta e a minha ganache também A gente tem duas maneiras Aliás, a gente tem várias maneiras de fazer esse doce ficar mais bonito ainda Depende da taça que você vai usar, do potinho Pode ser, gente, até copo de requeijão que vai ficar bonito, tá? Dependendo da arrumação, isso é muito importante Aqui eu vou usar esse, eu vou colocar, por exemplo A ganache por baixo A ganache por baixo E A mousse De maracujá por cima Olha como é que ela está bem tenra Olha como é que fica bonito Já fica perfeito, né? Olha que espetáculo Aí você pode Aí nesse caso eu tenho que esperar a mousse gelar um pouquinho Eu posso colocar a mousse por baixo E A ganache por cima Eu só tenho que esperar o quê? A mousse dá uma gelada e a ganache dá uma esfriada Mas aí a gente pode fazer aqui por cima Você pode colocar menos ou mais Essa aqui está com uns gruminhos Porque é um chocolate que tem castanha E você pode brincar fazendo assim Coloca Uma de ganache De chocolate Você pode fazer ganache branca também Se você quiser Mas aí vai ficar com a mesma cor Coloca A mousse E Está vendo como é que Você não precisa nem tirar o caroço? Eu gosto assim Ela dá até um crocantezinho legal E olha Ainda a ganache por cima Fazendo Essa brincadeira Não precisa ser certinho Então olha Três maneiras Diferentes de arrumação Num copo de requeijão Você pode colocar em camada Ganache, mousse Ganache, mousse Ele vai ficar bonito E aí você brinca Realmente com a criatividade Gostou da dica? Então é só entrar daqui a pouco Na nossa culinária Do nosso portal de notícia tvzum.com.br Que a receita estará lá À sua disposição Viu? E você de casa Não se esqueça de participar Dos nossos presentes Das nossas promoções Com os nossos parceiros Aqui do programa Você pode ligar Pelo 2519-2003 E participar de vários sorteios Pode participar Pelo Facebook E também Só colocando O seu nome E o seu bairro E também pelo Instagram Colocando o seu nome E o seu bairro Combinado? Um monte de presente Imperatriz das Louças Azei Pintando Moda Giga Farma E também Da Alianças Rei Da Arte Rei Isso tudo para as mães Nesta semana Para lá de especial E continue com a nossa Programação Porque daqui a pouquinho Depois do intervalo comercial Você fica com o Blitz News Com o Maicon Queiroz Com todas as notícias Da cidade Então você não pode perder Seja bem-vindo A TV Zoom Está de portas abertas Para você Nosso telespectador especial Um grande beijo Até sexta-feira Ao vivo Se Deus quiser A gente está de volta Com todos os nossos sorteios Até lá Toda manhã Oferecimento Hospital Unimed Nova Friburgo Cuidar de você Esse é o plano DIC tem de tudo pra você E AZ Pintando Moda Onde vestir arte Faz toda a diferença Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom Tinta-se 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 Tinta-se